É extremamente difícil. A maioria das pessoas sofre uma lavagem cerebral quando se trata de dinheiro. Vá para a escola, consiga um emprego, trabalhe duro, pague seus impostos, economize dinheiro, saia das dívidas, compre uma casa e invista na bolsa de valores. Todo mundo que segue esse programa sofre lavagem cerebral. Eu nem me importo com dinheiro. Eu ganho muito dinheiro porque entendo o sistema. Eu faço tudo exatamente ao contrário. Faço todo o oposto do que te ensinaram na escola. O dinheiro é uma dívida. Em 1971, quando o dólar americano se tornou uma dívida, quando eles dizem para você sair da dívida, é uma coisa estúpida, porque o dinheiro é dívida. E a única maneira do dinheiro deixar de ser dívida é por meio de impostos. Eu uso dívida como dinheiro e todo mundo acha que ficar endividado é ruim. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Quem te disse isso? Eu acho que a bolsa de valores é para perdedores. Por que você colocaria dinheiro na bolsa de valores se ela é manipulada? É nisso que penso. Então, estou sempre observando a manipulação acontecendo nos bastidores. É nisso que meu cérebro está focado o tempo todo. Eu não pago impostos. Você acha que Donald Trump paga impostos? Não, não pagamos impostos. Mas como nós fazemos isso? Essa é uma pergunta inteligente. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora, vamos começar. É nisso que estou pensando. Estou constantemente pensando em como faço para ganhar dinheiro, como atender mais pessoas, como faço para criar novos negócios, ganhar mais dinheiro, pagar menos impostos e servir mais pessoas. O que você aprende sobre dinheiro na escola? Quando você sai da escola, você consegue um emprego, você trabalha por dinheiro, paga impostos e então eles dizem para você economizar dinheiro. Por que você economizaria dinheiro quando eles estão imprimindo dinheiro? Foi o que aconteceu em 1971, quando o presidente Nixon tirou o dólar do padrão ouro. Eles podem imprimir o quanto quiserem. Você sabe por que eles dizem para você economizar dinheiro? Porque o sistema bancário não tem nada a ver com comunismo ou capitalismo. São os bancos que comandam o mundo. Os ricos comandam o mundo. Eles não se importam se você é comunista ou capitalista. Digamos que você economize um dólar americano ou um euro. O sistema bancário pode emprestar dez. Então, todo o sistema é chamado de sistema de reservas fracionárias. O sistema de reservas fracionárias também está imprimindo dinheiro. Eles querem que você economize dinheiro para que possam emprestar seu dinheiro dez vezes. Então, você tem um dólar que se tornou inútil dez vezes. Eles costumavam pagar 10% de juros sobre seu dinheiro. Agora é, na melhor das hipóteses, 1% e eles ainda estão emprestando dez vezes. É por isso que você não deve economizar dinheiro. Porque seu dinheiro está se tornando cada vez menos e menos e menos e menos. Os bancos estão ficando cada vez mais ricos. Então, eles tributam você sobre esse rendimento. A taxa de rendimento no Japão é zero. E os japoneses são estúpidos. Eles ainda economizam dinheiro. Quão estúpido é isso? É isso que eu questiono. Eu não sigo o Vá para a escola, arrume um emprego, trabalhe duro, economize. Isso é hipnose. Eles hipnotizam as pessoas para serem funcionários que trabalharão duro, pagarão impostos, economizarão dinheiro, sairão de dívidas e investirão no mercado de ações. Até que você questione essas palavras, você será uma pessoa pobre. Por que a dívida é isenta de impostos? Porque é assim que o dinheiro é criado. Eles amam quando as pessoas guardam muito dinheiro. Então, como eu fico rico? Pego dinheiro emprestado e compro ativos com ele. O pobre pega dinheiro emprestado e compra passivos, como bolsas, carros, casas e fica cada vez mais pobre. Em 2010, peguei emprestado 300 milhões de dólares para comprar imóveis que me deixaram rico e as taxas de juros continuaram caindo junto com o custo do meu dinheiro. As pessoas não questionam a hipnose em que estão. Você foi hipnotizado para trabalhar duro por dinheiro, para guardá-lo. O sistema de reservas fracionárias imprime e as pessoas pagam impostos e mais impostos. A questão é como você usa a dívida para ficar rico, porque eles dizem para você sair da dívida. O que quero dizer é que se uma pessoa não questiona o que lhe foi ensinado, ela sempre será pobre. Elas foram hipnotizadas para serem pobres. Digamos que eu coloque 100 dólares em um plano de poupança. Quando eu recebo esse dinheiro de volta, você nunca recebe seu dinheiro de volta. A coisa toda foi projetada para mantê-lo pobre. Olha a Amazon, o Bezos. Ele é um dos homens mais ricos do mundo. Você acha que ele paga algum imposto? Ele não paga impostos. Trump não paga impostos. Eu não pago impostos. Então, a questão é como caras como nós fazem isso? Essa é a pergunta que você deveria estar fazendo. Questione o que te ensinaram. Por que você vai para a escola e não aprende nada sobre dinheiro? Se uma pessoa não muda o que está dentro da sua cabeça, ela nunca vai mudar. A mudança começa quando você questiona o vá para a escola, consiga um emprego, Trabalhe duro, pague impostos, economize, saia das dívidas e invista na bolsa. Até que você questione isso, nada muda. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. Dívidas e impostos tornam a classe média cada vez mais pobre. Em cada um de nós existe uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média e essa pessoa quer segurança. Elas querem um salário fixo. O salário é uma das coisas mais prejudiciais que você pode ter em sua vida. No momento em que você recebe um salário, você é um funcionário. Os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos, em vez disso, é criar negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, quanto ganho e quanto pago de impostos. E por ser empresário, além de investidor em imóveis, pago zero imposto. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. E é isso o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. A ideia de ir para a escola, arrumar um emprego, trabalhar muito, economizar, sair das dívidas, comprar a casa, porque é um ativo e um investimento de longo prazo, está obsoleta. O mundo mudou. Agora me conta, as ideias de Robert Kiyosaki fazem sentido para você? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.